Boa tarde. Eu sou o Davi Rezende, período do curso de Geologia da UFG e presidente do CAGEL UFG. A presença de todos em nosso evento, a primeira semana nacional de integração geológica online, por meio dela, nós, entidades estudantis dos cursos de Geologia de diversos pontos do país, vamos comemorar o Dia do Geólogo. Com o objetivo de compartilhar nossas inspirações com homenagens, por meio de palestras em áreas de destaque de cada curso, nossas opiniões, discussões, e não menos importante, é a arte. Sejam todos bem-vindos, amantes de Geologia, estudantes e geólogos de todo o Brasil. Para abrir a mesa, o CAGEL UFG preparou uma homenagem à Maria da Silva Paris Regalho, a primeira geóloga do Brasil, em Mojimirim, São Paulo, no ano de 1930, e aprendeu desde cedo com seus pais sobre rochas, solos, montanhas, afloramentos e botânica. Esse contato, desde muito nova, a fez ingressar no curso de Geologia de História Natural na USP. Na época, ainda não existiam cursos de Geologia no Brasil. As tecnologias do curso de História Natural eram bem fortes. Em 1957, quando o curso de Geologia foi criado, Marília direcionou seus estudos para essa área e se formou em 1959. Petrobras, em 1960. Na época, a empresa não era muito conhecida em São Paulo. E Marília foi incentivada pelo seu orientador de curso e professor de Geologia Histórica a participar das entrevistas que ocorriam com os formandos. Quando entrou na sala de entrevistas, ela ouviu do recrutador aqui é só para homens, e se retirou. Porém, o chefe de estratigrafia da Petrobras, que conhecia bem a USP, entrou em contato com um coordenador de curso, dizendo que precisava de um profissional para trabalhar na Bahia. E tentou uma ilha a falar com o pessoal da Petrobras, no Rio de Janeiro. Poderia ir para Salvador. Começou a trabalhar na Petrobras, em Salvador, com biostratigrafia, a partir de patinologia na Bacia do Reconcambio. Aplicava seus estudos e métodos em todos os poços que eram furados. Não tem mar. Na Petrobras, aprendeu sobre prospecção de petróleo com o auxílio da palinologia, e atuando as camadas geológicas. Avaliava também a viabilidade econômica de poços de petróleo em toda a costa brasileira. Um de seus trabalhos, Palinologia dos Sedimentos Mesocenozóicos do Brasil, publicado pela Petrobras em 1970, tem notoriedade mundial. É referência para a geologia brasileira, e foi solicitado por universidades do Brasil e de países como Rússia, Estados Unidos, Europa, Japão, e utilizado para estudos de correlação na África. Em 1990, inteiramente a carreira de docente, se aposentando em 1994. Professora visitante na UFRJ, orientando trabalhos de doutorado e mestrado. Pelo seu trabalho, recebeu homenagens e medalhas no Brasil e no exterior. Em 1980, um palinofóssil foi batizado em sua homenagem, Polinites Amporiformes. Ao longo de mais de três décadas de trabalho, Marília colaborou no catálogo de mais de 80 espécies de palinofósseis, contribuiu com mais de 22 publicações, e ajudou a formar várias gerações de geólogos. Talvez um homem não pegasse tanta coisa como eu peguei. Realmente escolhem o que fazem. E eu não. Eu pegava tudo. Eu nunca disse não. Aprendi mais. No dia 1 de junho de 2018, Marília faleceu. E nós, da UFRJ, estudantes de geologia de todo o Brasil, tudo que Marília contribuiu para as geocêntricas. Seguimos agora para a palestra da professora da UFRJ, doutora Estela Leal Chagas do Nascimento. E doutora pela UNB, na área de metalogênese de cobre e ouro, finalizações do tipo porferítico, metalogênese, petrologia e química mineral de carbonatípes. Conceindo mais de dez anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de projetos de exploração mineral e óleos no Brasil. Além de especialização em prospecção geoquímica, geoquímica analítica e QAQC. Atua, portanto, nos temas de prospecção mineral, geologia econômica, e geoeducação. Faça agora a palavra à professora Estela. Obrigada, Davi. Boa tarde para todo mundo. Boa noite tarde, né? Quase noite. Olha, gente, eu queria primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando do evento com vocês. E de que também eu estou muito orgulhosa, né? De não só ajudar vocês a organizar o evento, mas também de ver como em pouco espaço de tempo tantas pessoas, tantos estudantes do Brasil todo se mobilizaram para fazer acontecer um evento social, científico, né? Permitiu unir vários CEAS de geologia, vários estudantes, para a gente comemorar aí a semana e o dia do geólogo, que será amanhã. Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é meus parabéns. Os estudantes estão todos de parabéns pela participação, pela organização. Eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso. Queria também agradecer todos os palestrantes que se mobilizaram também no curto espaço de tempo para estar aqui e compartilhar as pesquisas, o conhecimento com todos nós. Então, para mim, é um orgulho também anteceder a palestra da professora Márcia Abrantes, então, retora da Unibê, também foi minha professora de cristalografia lá no passado, nos anos 2000, quando eu era estudante de graduação também, que nem vocês. Então, gente, ó, mais uma vez, meu parabéns para todos vocês, tá? Esse é um evento que, assim, acho que tirando a Negeu, né, gente? Não tem nenhum outro evento que a gente consiga juntar tanto geólogo ou estudante de geologia do Brasil afora aí, tá? Então, novamente, meus parabéns e agradeço por fazer parte do grupo todo. Ok? Então, pessoal, vamos começar com a nossa apresentação de hoje. Eu vou começar a apresentar aqui, a compartilhar a tela, tá, Gabriela? Então, eu vou... Deixa eu colocar aqui... Então, pessoal, já compartilhei aqui a apresentação. Hoje, o que vai ser a primeira palestra do evento de hoje? A primeira palestra sobre o evento de hoje vai ser sobre as ocorrências, as organizações do tipo cobre ouro porfirítico que ocorrem no arco magmático de Goiás, tá? Então, tá passando a vinheta aqui agora, vai entrar o slide. Então, pessoal, esse trabalho que eu vou mostrar pra vocês é um trabalho de prospecção, de exploração mineral, que na época que eu trabalhava na indústria da mineração, junto com o pessoal da Anglo-América Brasil, né? Então, foi uma equipe grande aí que ajudou a compilar essas informações, esse conhecimento sobre a região. Então, também agradeço o pessoal que... Toda a equipe da exploração naquela época que ajudou a gente a compilar esses dados, tá? Eu vou falar sobre prospectos no qual eu trabalhei durante minha tese de mestrado e também sobre a experiência de trabalho que a gente teve nessa região, né, do arco magmático de Goiás. Principalmente na região do arco magmático norte, que é onde a gente concentrou os trabalhos aí da tese de mestrado. Então, sobre esse assunto, por que que é importante a gente estudar com mais profundidade sobre depósitos profiríticos, né? Então, eu acho que pro pessoal que ainda não fez essa disciplina de prospecção, geologia econômica, é importante a gente fazer uma introdução sobre esse aspecto pra vocês. Então, os depósitos profiríticos, pessoal, eles são, na verdade, a fonte mais importante de cobre molibdênio, tá? Responsável por aproximadamente 60% da produção mundial de cobre e a grande parte da produção mundial de molibdênio, tá? Também são fontes importantes de metais preciosos, como ouro, além de prata e estranho também, tá? Tem vários subprodutos, ou seja, em algumas situações você tem equivalência, né? Você tem cobre equivalente, como um teor, é importante, então, no seu depósito. E, em geral, os depósitos profiríticos, principalmente os depósitos que são do fanerozoico, né? Principalmente do mesozoico, são depósitos grandes, de baixo a médio teor, tá? Então, o minério em sua... é um minério primário, isso é uma grande maioria, você tem, muitas vezes, minério oxidado, também enriquecido, como existem tipos de mineralização que eles chamam de exóticos, né? Dentro dos depósitos profiríticos dos gigantes, que você... que existem nos Andes ou na América do Norte. E esses depósitos são, em sua maioria, controlados, ou controlados estruturalmente, né? Se eles são mais rasos, eles são, tipicamente, mais em forma de veias, stopworks ou brechas, ou então disseminados nas rochas alteradas no torno, tá? Então, esses tipos de depósitos são relacionados espacial geneticamente com intrusões profiríticas félsicas intermediárias, tá? Profiríticas. Principais esses depósitos. Eles são depósitos com zonas de alteração do termal bem marcantes, que eu vou detalhar um pouquinho mais pra frente. Eles ocorrem, tipicamente, em zonas de subdução, tá? Em níveis crustais mais rápidos, em onde normalmente ocorrem rápida exumação. Então, esses locais onde você tem essa rápida exumação, ocorre porque são ambientes de cordilheira, né? De austropográfico, pra você ter um intemperismo físico muito significativo, tá? O magmatismo desses tipos de depósitos são calçacalinos, os alcalinos. Normalmente, eles... Esse é a tipologia desse tipo de depósito, mas existem estudos mais recentes argumentando de que há tipos de depósito profiríticos que não são tão convencionais assim. Que ocorrem em ambientes não de subdução, mas em ambientes característicos de pós-subdução. Um ambiente de sintaplaca, bacias de back-arc, e outros ambientes que você pode ter associado depósito com a mesma tipologia característica para genes mineral, geoquímica associada dos depósitos profiríticos, tá? Mas o principal que a gente observa são realmente os depósitos associados em zonas de subdução, tá? E com esse magmatismo, calçacalino-alcalino, relacionado com as intrusões félscas a intermediais. Então, isso aqui é para mostrar dentre os modelos de depósito que tem cobre e ouro associado, né? Então, aqui as siglas que vocês estão vendo no símbolo são modelos do tipo OCG, que é o tipo de depósito que ocorre, por exemplo, na província mineral de Carajás, os depósitos do tipo disseminado, enveios, os depósitos vulcânicos maciços, então, todos esses são depósitos que você tem cobre associado, tá? Então, isso que estão em vermelho, que são os depósitos do tipo pófilo ou ortomagmáticos, né? A gente observa que eles são, em sua maioria, de médio a baixo teor, você pode ver que o teor não costuma passar de 1%, a média, né? Da reserva ou do depósito, só que o volume do depósito é significativo, tá? Normalmente, mais de 10, pode ter entre 1 a 10 bilhões de toneladas, tá? Então, realmente, eles são depósitos gigantes e que, devido a esse volume, eles são extremamente atrativos, né? Para as grandes empresas que têm recurso para poder explotar esse tipo de depósito. Outra coisa que é importante comentar aqui é a importância do cobre na indústria, né? Então, o cobre é o principal elemento que a gente usa como condutor. Então, enquanto a gente tiver necessidade de crescimento econômico de países, principalmente de países emergentes, construção de estradas, edifícios, etc., linha de telefone, linha móvel, a gente sempre vai continuar precisando cobre, ferro, todos esses metais básicos que são essenciais para o crescimento econômico do planeta em geral, tá? Então, quais são as características gerais dos depósitos porferíticos? Como vocês podem ver aqui, isso aqui são gráficos, tá? De artigos de um autor chamado Seletoy, de 2010. Então, o que a gente observa aqui está mostrando em perfil como é que é a distribuição de modelos de depósitos associados a apófilos, certo? Então, vocês observam aqui que em profundidade nós temos as intrusões. Essas intrusões em ambiente de arco magmático, elas são originárias por meio da fusão parcial da crosta, né? O caso da crosta, do manto superior, é causanada justamente pela subducção de uma placa embaixo da outra. Então, essa fusão parcial promove processos intrusivos, tá? De granditóides em geral. E isso, devido à proximidade da crosta, isso também gera uma grande quantidade de fluidos hidrotermais, tá? E, normalmente, essas intrusões, se elas são mais rasas, que nem eu comentei com vocês, elas se dão por meio de estoques, né? Então, você tem um processo brechado, estoques, veios. E na parte mais hipogênica, ou seja, na parte mais profunda do depósito, você tem, é onde você tem maior concentração de mineralização de cobre, ouro, e pode ter molibdênio associado também, tá? Associado a esse tipo de depósito por ferítico, você tem também depósitos mais digitais, ou proximais do tipo escarne. Então, isso aí vai depender das rochas hospedeiras que estão associadas onde está ocorrendo em placement dessas intrusões, certo? Então, se as rochas são mais reativas, como mármores ou calcários, você pode ter esse tipo de mineralização associado. Os depósitos tipos escarne são ricos em, além de ouro, zinco, chumbo, prato, pode ter um pouco de cobre também. E além desses depósitos tipos escarne associados aos depósitos por feríticos, proximal ou distal, você pode ter, mais proximal, você pode ter mineralizações do tipo que a gente chama de high sulfidation, que é uma mineralização epitermal, tá? Mais rasa, ou seja, não é hipotermal que nem os depósitos por feríticos, são epitermais, mais raros. Então, você tem aí, associado a cobre ouro, também prata, certo? Você pode ter ela tanto no processo subvulcânico, como próximo ao processo vulcânico mesmo, esse depósito termais. Você pode ter depósito também low, que a gente chama de low sulfidation, que são depósitos um pouco mais distais, tá? E que tem mais ouro associado do que prata e cobre, como mencionado por high sulfidation, tá? E, quando a gente faz um zoom para esse depósito de hipófila, a gente percebe que existe uma tipologia de zonas de alteração urotermal bem características. Então, na parte mais hipogênica, ou próxima da intrusão, é onde você vai ter uma alteração rica em potássio, na qual você tem uma associação mineralógica que propicia, né, a deposição de sulfetos, então, principalmente, bornita, calcuperita, calcucita, que são minerais de minério de cobre, pode estar associado a ouro, e também a molibdene, forma de molibdenita. Então, a alteração potássica, ela é rica em minerais que têm um maior enriquecimento em potássio, como o feldespato potássico, biotita, então, também tem magnetita associada, perita associada também, certo? Indo para a porção mais rasas do depósito, você observa outros tipos de alteração agrotermal, tá? Que aí você tem maior alteração, você tem um processo de menor temperatura e pressão nesses fluxos agrotermais, e aí você vai ter diferentes reações termodinâmicas associadas no processo. Então, você indo para porções mais rasas, você vê alteração sericítica associada, depósito, sulfílica, na qual você vê mais sericita, ou pode ter muscovita também, caolinita, quartzo, anidrita, que é um sulfato também bem característico desse tipo de depósito, e mais acima, mais raso ainda, você pode ter uma alteração argílica e argílico avançada, tá? Que aí você vai ter argila minerais ricos em potássio, tá? Como a própria caolinita, ilita, pirofilita, alunita, pode ter um pouco de anidrita também associada, tá? E, acima de tudo, você tem uma, o que a gente chama de litrocapa, que é o aspecto residual aí do seu depósito, que você vai ter uma associada basicamente uma vaga sílica, né? É muito comum você ter boxwork, você tem, todos os minerais já foram desviados nesse processo, então aí, com a interação com a água meteórica, você acaba gerando essas zonas de alteração cada vez mais listiviadas do fundo pro topo. e no entorno desse depósito tem a alteração propilítica, que é o metassomatismo no entorno das rochas hospedeiras, que é mais rico em cálcio, certo? Então, você tem uma associação mineral mais rica normalmente em clorita, epidoto, algum tipo de alfibório, como a tinolita, é comum você ter no entorno desses depósitos. Como é que os depósitos profilíticos são distribuídos no mundo? Então, como eu comentei com vocês, como eles são típicos de zonas de arco, são zonas de subdução, os depósitos mais gigantes, mais comuns que a gente observa é na América do Sul, principalmente no Chile, Peru, também tem vários depósitos na Colômbia e na América do Norte, toda a região da América do Norte, você tem também vários depósitos conhecidos os gigantes de cobre, molipidene e ouro associado a esse ambiente tectônico. Também tem no cinturão Ásia Pacífico, então você tem nas Filipinas, no Nézio, você tem diversos depósitos profilíticos de cobre e ouro associado. E no cinturão da Ásia Central também, você vai, é observado na China, Tibete, tá? É parte da região dos Alpes, na região Turquia, a gente observa algum tipo de depósito nesse mesmo modelo. Além desse depósito que ocorre nessas zonas de subducção que nós já conhecemos, na configuração tectônica atual do nosso planeta, a gente também tem outros depósitos que são correspondentes às zonas de subducção ou arcos de ilha ou arcos intraoceânicos que são pré-cambrianos, ok? Então, eles são mais raros, mas eles ocorrem. Então, os exemplos mais conhecidos são as ocorrências de cianita de cobre molibdênio associadas, principalmente molibdênio, tá? Então, esse, esse, o Muller, ele é um dos autores que comenta muito sobre uma associação de rochas ricas com cianita associadas a este tipo de mineralização, tá? Também existem depósitos de remanescentes de crosto arqueano na Índia, depósito de cobre molibdênio, então, é arqueano o depósito, assim como é observado o depósito no extremo leste do Canadá, do Lactroil, não sei como é que fala, e o Coppingap também, que é na região lá do Pilbara, na Austrália. Então, também, lá é um remanescente de crosto arqueano, é muito conhecido, e lá você tem esse depósito associado com arqueano. Então, além, o que eu quero mostrar aqui nesse gráfico, que a maioria dos depósitos porferíticos do mundo, eles estão associados a faneirozóico, ok? Então, do Jurássico até o Mioceno, principalmente, tá? Então, você tem na região do Cretáceo, tá? Do Paleoceno, então, do Paleoceno é o Mioceno onde você tem a maior parte dos depósitos da região da América do Sul e da América do Norte, ok? Jurássico e Cretáceo você tem alguns depósitos associados à parte mais central da América do Norte e a parte mais digital é da América do Sul. Então, mais raros são os depósitos pré-cambrianos, que é tema de conversa aí da nossa palestra de hoje, que é justamente o que eu ressaltei aí no mapa sobre o arco magmático de Goiás. Ok? Então, é... Por que que nós vamos falar sobre o arco magmático de Goiás hoje? Porque lá tem depósitos conhecidos, mineralizações e ocorrências de cobre, ouro, prátamo, libidênio, chumbuzinco também, associadas a modelos de mineralização similares ao que eu mostrei para vocês aqui agora, tá? Então, a grande pergunta que fica é, considerando que a região do arco magmático de Goiás é uma região, é um orógeno, né, que passou por um processo de deformação metamorfismo mais ou menos 600 milhões de anos, que é conhecido como orógeno brasileano, orogenia brasileana, como é que a gente tem essas mineralizações preservadas no terreno proterozônico? Como é que a gente consegue também mapear as litologias e as zonas de alteração do termal prévias a esse metamorfismo regional? Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, certo? Então, para a gente falar sobre isso, para quem não é, para quem não conhece, né, a faixa Brasília, é importante a gente introduzir vocês, né, sobre o que é a faixa Brasília. Então, nós estamos dentro da província Tocantins, que é a província que se originou durante a amalgamação, né, dos cratos, principalmente o crato São Francisco, o crato Amazonas, além de vários outros remanescentes de crosta arquiva, o crato do Congo, também, então, vários escudos e cratons se juntaram, tá, principalmente durante o período da, durante o período da origem brasileira, e, você tem a junção desses cratons, e aí, a faixa Brasília é a faixa móvel que se formou durante esse processo, nessa junção desses cratons, ok? Então, como é que a gente consegue subdividir a faixa Brasília aí dentro da província Tocantins? Então, esse 1 que eu estou mostrando para vocês, justamente, durante esse processo de junção, tá, de acreção de terreno, você tem formação de arcos de ilhas oceânicos aí, entreoceânicos, tá, que é o processo justamente de subducção na junção dessas placas desses cratons. Então, esses arcos, esses amenacentes desses arcos de ilhas dentro da faixa Brasília são representados por essas unidades em vermelho e verde aí do arco magmático de Goiás, tá, que é essa porção norte, conhecida como arco de Mara Rosa, e a porção azul que é conhecida como arco de Aranópolis, ok? Essas, essas duas porções são separadas pelo, pelo remanescente aí de crosto arqueano que é o bloco que é o maciço arqueano de Goiás, ok? Que tem várias ocorrências também em depósitos de ouro em Griston Belt que também são bastante conhecidos, ok? A segunda parte de compartimentação da faixa Brasília que a gente pode comentar é esse núcleo metamórfico que a gente observa nessa parte central que é justamente o grupo Serra da Mesa, tá, são sequências superprostais e você tem também a zona interna de sequência de metavulcano sedimentares que são, que tem alto grau metamórfico associado que é basicamente o grupo Horachá e o complexo de granulitos do Anápolis e Itaú-Sul, ok? Nós temos também essa parte da zona mais externa da faixa Brasília que é equivalente a grupos de rochas metas sedimentares, metavulcano sedimentares, nós principalmente metas sedimentares, de uma zona de margem passiva, tá, de formação do oceano, tá, que existia aí durante a junção desses cratos. Caracterizada pelo grupo Bambuí, grupo Paranoá e Canastro, Ok? E tem a parte mais externa de todas que é justamente o grupo Bambuí, tá, que é a margem passiva associada ao crato do São Francisco, tá? Então, essa é a divisão compartimentação tectônica principal da faixa Brasília. Então, vamos agora detalhar um pouco mais sobre a parte do Arco Norte, que é o Arco de Mara Rosa que a gente detalhou mais o nosso trabalho. Bom, pessoal, como é que se deu a evolução do Arco Magmático de Goiás? Então, durante a junção desses cratos, né, a gente observa pelos dados geocronológicos que foram formados, que foram juntados e compilados, né, mais de décadas, de 10 a 20 anos, há 10 anos você tem um processo muito mais intenso de datação geocronológica, mas há mais de 20 anos, na verdade, que o saudoso professor Pimentel, né, e a equipe, o professor Elton, o professor Fulck, todo esse pessoal ajudou a entender melhor como é que foi a evolução da faixa Brasília. Então, os dados geocronológicos, os elitos geoquímicos mostram que você teve aproximadamente 900 milhões de anos atrás o início da subducção, tá, e a formação da parte mais juvenil do Arco Magmático de Goiás, certo, então a gente tem intrusões que hoje em dia são são guinais tonalíticos, adiuríticos, estavam essa parte mais juvenil aí de intrusões mais juvenis, primitivas, de composição calça alcalina e alcalina, tá, com épsilon e odin levemente negativo, mostrando essa afinidade aí mais mais juvenil, tá. Esse foi o início da subducção, então foi um arco de ilha intraoceânico, o vulcanismo mais característico de calça alcalina, tá, de deitolítico, a calça alcalina, você tem fibulitos associados também, e você tem também uma sequência de rochas supercrustrais associadas a esse processo, então é a sequência metabulcança de metade e mara rosa, que é o que a gente vai comentar mais aqui durante nossa palestra. E o segundo estágio que é observado dentro dos dados geocrinológicos é a datação de entre 670 e 630 milhões de anos, que você tem algumas intrusões também calça alcalina, mas parte dessas datações, principalmente no Arco Sul, são também peragunosas, tá, então esse seria um segundo estágio, uma segunda fase de magmatismo calça alcalino e a afinidade geoquímica dessas rochas, elas mostram ambiente de não arco oceânico juvenil, mas um arco mais de característica continental, ok? E os eventos finais de 630, 570 milhões de anos, que a gente observa intrusões tardias pós-orogênicas, né, que é comum a gente observar aí, principalmente no Arco de Arenópolis, mas também um pouco no Arco de Mara Rosa. Então, todo esse evento de acreção de arcos de ilha, né, ocorreram nesse espaço de principalmente 900, 800 milhões de anos, na segunda fase entre 670 e 630 milhões de anos, seguido, né, da orogenia do Brasiliano. Então, detalhando o Arco de Mara Rosa, o que a gente consegue observar aqui? Dentro do Arco Magmático de Mara Rosa, que eu comentei com vocês, a gente tem as rochas, os ortognais, os diuríticos etonalíticos, que é representativo justamente dessas intrusões juvenis do Arco Intraoceânico, e você tem sequência supra-crustal associada, são as rochas metabucanas sedimentares, tá? Então, você tem desde rochas metas sedimentares a metabucânicas intermediárias associadas aí. E essa sequência que eu tô comentando é a sequência mais antiga, de 900, 800 milhões de anos. Então, dados geocronológicos de compartimentação também do Arco Norte mostram que a porção leste, né, ou, desculpa, a porção oeste ou noroeste do Arco de Mara Rosa, ela é mais caracterizada pelas intrusões, pela sequência, né, de Arco Continental, ok? Então, as intrusões mais ácidas, tá? Calça-calins também, de metatonalitos, metagranitos, e rochas mais metas sedimentares e são poucas rochas metabucânicas associadas, ok? E dentro desse contexto, observa-se que as ocorrências das mineralizações e os depósitos de cobre e ouro, eles estão, eles ocorrem principalmente nessa sequência de Mara Rosa, tá? Que é a sequência mais, justamente, mais antiga, mais juvenil do Arco de Mara Rosa. Então, nessa figura aqui à esquerda, vocês conseguem observar aqui, é, pela radiometria, tá? Pela composição alternária da radiometria, observa-se que você, realmente, você tem uma sequência, né, um belt, você tem um lineamento e que a gente, você observa as ocorrências de cobre, né, que são as estrelas em vermelho, de cobre e ouro, e em verde são as ocorrências de cianita também associado a essas mineralizações. Então, eu vou explicar mais pra frente por que das rochas ricas em cianita relacionadas a essas ocorrências de depósitos, tá? Então, vamos detalhar um pouquinho aqui sobre a mina de Chapada. Então, dentro desse contexto do Arco de Mara Rosa, o principal depósito de cobre e ouro dentro desse contexto, desse arco, é a mina de Chapada, tá? Então, a mina de Chapada, ela é, ela, atualmente, tá? Tem um recurso medido e indicado, tá? Indicado, tá, pessoal? De próximo aí, de 1 bilhão de toneladas é 0,2% de cobre, 0,15% 0,15 gramas por tonelada de ouro, tá? Se a gente for pensar só no medido, realmente, é, você vai pra, é, perto de 200 milhões de toneladas. Mas, como eu sou uma pessoa que trabalha com exploração mineral, então, a gente é uma pessoa bem esperançosa, né? O recurso indicado é muito importante pra quem trabalha mais com essa parte de prospecção, ok? Então, ele é um depósito que está em crescimento, em evolução, entendimento da geologia, esse relatório técnico aqui da landing tem uma referência aqui embaixo, tá? Onde eu peguei no site. E ele tem um detalhe bem interessante da geologia aqui da mina de chapada. Então, o que eu quero ressaltar aqui pra vocês sobre esse mapa do relatório técnico da mina de chapada é que é associada aos corpos, né, mineralizados, então, você vê os corpos mineralizados aí dentro onde você tem um biotita muscovita, biotita xistos, tá? Ou roniblanda biotita xistos ou guinais tonalíticos. Associados a essas rochas, você tem rochas ricas em cianita e muscovita, que é essa sequência de rochas mais azuis, ou até mesmo cianititos ou cianita quartizitos, tá? Junto a essas, associada também a essa mineralização. você vê xistos ricos em muscovita e quartos, tá? E em associados onde você tem o corpo aqui do da cava aqui de chapada, tá? E o corpo sul também, mas aqui abaixo do dessa concessão de labra da mina de chapada. Então, minério, ele é caracterizado pelos minerais de minério, principalmente de calco perita, tá? Você tem uma zonação, tá? Se você for fazer um perfil entre a cava e a parte das rochas hospedeiras, a gente observa que você tem um teor maior de calco perita e um pouco de bornita associado onde você tem a cava. Esse, essa teor, ele vai diminuindo, né? Espacialmente, lateralmente, você vai aumentando o teor de perita que está mais associada à zona fílica e do depósito, ok? Então, dentro do depósito da mina de chapada, várias interpretações foram feitas ao longo dos anos sobre o que é esse depósito, certo? Então, Richardson, na década de 80, já tinha argumentado a possibilidade desse depósito ser um produto, um equivalente metamórfico de um depósito tipo porfirítico, certo? Dizendo que as zonas de alteração do termal seriam equivalentes metamorfizados do que a gente observa da zona de alteração do termal nos depósitos faneirosóicos, ok? Kuyumi Jan, nosso saudoso professor Raul também, na década de 90, interpretou esse depósito como do termal magmático, ponto de contribuição vulcanogênica, mas na década de 2000 também, junto com o professor Claudinei Oliveira, começaram a entender que o depósito tinha uma característica também de um modelo de cobre-ouro porfirítico metamorfizado, tá? E associado a isso, você tem um overprint de uma mineralização epigenética, tá? Em zona de desalhamento, que em alguns lugares ajudou, a estrutura ajudou a trapear a mineralização e aí você tem um enriquecimento de ouro e cobre e algumas porções do depósito. Então, essa configuração litológica, a gente vai observar nas ocorrências que a gente estudou mais profundamente dentro do Arco de Goiás, que são, na verdade, bem distantes da mina de Chapada. Então, as ocorrências que eu vou detalhar aqui com vocês é a de Morro dos Picos e a de Serra do Caranã, que é justamente o tema aí da minha tese. Então, essa visão que vocês estão vendo é em cima do morro lá da Serra do Caranã e olhando para norte, a gente está observando a Serra dos Picos, que é justamente o outro alvo que tem ocorrência de cobre-ouro associada também. O estudo que nós fizemos em Morro dos Picos indica o que em termos de litologia. Então, aqui a gente está dentro de um lagedo de uma intrusão granítica tardia, pós-orogênica, a norte da Serra. Então, a gente está vendo a Serra aqui de norte para sul, mais especificamente de nordeste para sudoeste. Então, a sequência da Serra, o que a gente observa na Serra em si? Então, cianitito, cianita é quartizito, você pode ter um quartizito mais peritoso e dentro desse quartizito peritoso é muito comum você ter boxworks, tá? E a associação cianita, fio de espalto e muscovita peritoso. É comum na região você ter todas essas carapatas ateríticas, então a espessura do solo, toda essa região do arco magmático de Goiás, ela é de dezenas a quase centenas de metros, então esse é um ambiente desafiador, em termos assim, você não tem muito afloramento para você trabalhar, então o recurso que você tem é a geoquímica multielementar de solo, sondagem e geofísica associada. Então, as rochas que a gente observa lá, o topo da serra é caracterizado por cianitito na foto de baixo, a esses quartzos, cianita quartzitos ou cianita quartzo x, dependendo da quantidade de muscovita associada, pode ter também muscovita associada aí dentro dessas vitologias. E é comum essa porosidade, esse boxwork, algumas bandas aí, bandas entre aspas, pessoal, que a gente depois verificou que são como se fossem benolações paralelas a foliação. Então, você tem aí esse tipo de coloração de oxidação, de sulfeto, que corrobora com as anomalias de solo que a gente observava de cobre e ouro associada na região. A geologia, então, essa parte amarelada é justamente a sequência da serra, do morro dos picos. Então, o que você tem amarelado é o quartzito. No topo, você tem, às vezes, uma variação de quartzo muscovita com um pouco de cianita e bem no topo é quando você tem sílica e cianita associada. Na parte leste do alvo, do prospecto, que a gente vê um biotito ortognais com uma liblenda associada de composição mais tonalítica. E na parte oeste do prospecto, aí a gente tem a sequência metabucanos de metade mara rosa, que é tipicamente os alfibolitos e clorita x associados. E ao norte, você tem o truncamento desse prospecto com essa intrusão anorogênica. Pelos dados de geoquímica de solo, o que a gente começou a observar? Que existiam zonações, zonações mais enriquecidas em colo e molibdênia em ouro. E no entorno de onde você via essa anomalia geoquímica e solo, a gente observava uma correlação geoquímica típica na serra, de ouro, teluro, selênio, molibdênio, que é uma coisa muito pouco comum em rochas metasedimentais. E no entorno, como se a gente visse um halo enriquecido em prata, zinco principalmente, pode ter um pouco de cádimo, bário também nessa correlação. Então, similar ao que a gente observa a alus do termais metassomatismo propilítico que a gente vê no entorno dos depósitos hipofilíticos dos Andes aí da América do Norte. Então, se a gente fosse ver um perfil, esses foram os furos estudados, os furos 2, 4, 8 e 12, onde a gente tinha a anomalia de solo, a gente detalhou um pouco os furos de sonda e procurou entender mais essa ocorrência. Então, onde você tem em cima da sequência da serra, onde você tem mais muscovita-x, sucinita-x, aí você tem essa intensificação da perita, onde você tem anomalia de solo de cobre-murebidênio, você tem mais calco-perita associada também com a perita. Outro alvo que nós estudamos também foi a serra do Caranã, mais a sul, tá? Essa foto aqui de quando eu era mais novinha, ainda era jovem. Então, nessa sequência, a gente observa uma associação muito semelhante ao que a gente observa também no Moldos Picos, então, a sequência da serra, senita muscovita-quartos, o xisto, há um quartizito, ou então o senitito. Essa sequência da serra do Caranã é mais rica em xisto do que a gente observa no Moldos Picos, o que faz sentido topograficamente, pelo Moldos Picos ser um autoprografico mais preeminente, você tem mais quartizito associado, preservando aí a serra. E no entorno do Prospecto, você tem também, novamente, o Neblenda Biotita-Gnaz, e a Assembleia no entorno, rica em epidoto, toxinolita e clorita, típico também de zona de operação propilítica. A geologia e a zona de operação... Ok. O pessoal, o pessoal da organização aqui está avisando quanto tempo eu tenho. Então, a geologia da serra do Caranã também é muito similar ao Moldos Picos, tá? Mostrando essas geologias e as alterações associadas. Então, você tem de novo esse halo rico em prata e zinco. Minha tecnológica da região é o que eu observava também no depósito de chapada em outros locais. Você tem três eventos de deformação principais que ocorrem nos prospectos. Então, você tem a foliação principal, SN, que é deformada, gerando dobras eucrinais mais fechadas, que é SN mais um. Algumas dobras são truncadas, que quando elas ocorrem dentro desse lineamento, né, dessas zonas de transcorrência que tem em ambos os prospectos. E essa estrutura, ela é redobrada depois por um terceiro evento, gerando dobras mais abertas, né, um evento mais, não tão expressivo quanto o SN mais um. Ok? A lita geoquímica dos prospectos mostra exatamente o que era observado regionalmente por um arco magnático. Então, nós também fizemos estudos geocronológicos observando que onde você tem a mineralização dentro do anebrenda bioditagnice, foi detectado uma idade de 900 milhões de anos para essa suíte. e onde você tem mineralização associada, então, essas unidades caem dentro do campo de série calciocanina de alto potássio e ambiente de arco de ilha associado. A suíte 2 já predomina a série calciocanina de médio potássio, com indicativo de contaminação cristal associada. E já a suíte 3 que são os granitos anorogênicos, principalmente aquele a norte do Morro dos Picos, mostra na assinatura uma afinidade geoquímica típica de granito mais pós-colisional. Sobre a alteração e a mineralização dessas ocorrências, a gente observa que a mineralização está principalmente disseminada nesse ano de lenda bioditagnice. É... os tipos de mineralização você tem tanto na folhação SN quanto também no que a gente interpreta como os veios subparalelos da folhação, né? Que se deformaram, se tornaram subparalelos da folhação. E esses veios, eles têm um indicativo interessante para a gente. Eles mostram que, na verdade, para a gênese mineral associada, principalmente a anidrita, que é a típica de zona de alteração do termal, e a ocorrência de veios paralelizados à folhação enriquecidos em calcopirita, com quarzo, com perita e magnetita, com molibdenita também, né? Tudo isso são exemplos de assembleias de veios mineralizados típicos de mineralização de estoques em depósitos porferíticos, tá? Então, dentro do Morro dos Picos, a gente observou principalmente essa... essa assembleia de veios do tipo EB e A, e parte deles subparalelos à folhação, parte deles seguindo a estrutura deformacional caracterizada na região, tá? Mas sempre com a paragênese mineral muito similar ao que é observado nos depósitos equivalentes, né? Faneirozoicos, principalmente dos estudos envolvidos aí pelo Gustafson, 75, nos depósitos da América Central. Então, ele observou essa... 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 assembleia de veios, né? que se repete nesses estoques de depósitos porferíticos. A gente observa aqui também no Morro dos Picos. Então, se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com a menina de chapada, o artigo do professor Claudinei Oliveira sobre o depósito de chapada mostra uma associação interessante e similar também de veios subparalelos à foliação, tá? E, às vezes, seguindo a deformação SN mais 1 também do depósito. Então, esses são veios mais caracteres do tipo A, no qual você tem calco perita, né? Em veios de quartos, basicamente. Sendo que essa figura aí, por exemplo, você tem mais a parte da mineralização disseminada, ok? E aí, também, os veios ricos na figura F, os veios ricos em biotita, perita, com cianita e anidrita associados. Então, que relações a gente pode fazer um paralelo com o sistema porferítico? Então, os sulfetos, eles são disseminados tanto em veios correlacionados como eles são disseminados na etologia como também em veios, tá? O teor de magnetita também está presente e é variável. A mineralização, ela é homogênea e pervasiva. A anomalia de corvo-olibidem, ela é circundada pelo malo geoquímico, rico em zinco, chão de prata e essa assinatura juvenil típica de arcos de ilha, né, entre oceânicos. Então, qual que é a nossa interpretação com relação ao processo metamórfico associado a essa zona de alteração do termal? Tanto dessas ocorrências quanto o que é observado no depósito de Chapada? O que a gente observa de associação mineralógica é principalmente a cianita, às vezes ela faz uma coroa em volta da austaurolita e em equilíbrio com a biotita com a artes noscovita. Então, essa associação ela é típica de uma reação das austaurolitas transformando em cianita e é uma assembleia metamórfica para esse constraint aí, esse range típico de metamorfismo metamorfismo grau alfibolítico, ok? Entre 630 e 690 graus aproximadamente 6 kilobar de pressão, de média pressão, certo? Dentro do que a gente observou em petrografia existe também processo de retro metamorfismo associado, né, a cianita se alterando para a muscovita e a biotita se transformando em clorita. Então, para ficar um pouco mais claro para vocês, dentro desse gráfico aqui que a gente conhece, para quem já estudou metamorfismo, metologia metamórfica, né, esse aqui é um gráfico para o metapelito do íntegro que a gente usou para se basear nessa interpretação. Então, dentro dessa, do evento 1 de deformação, a gente vê essa paragênese mineral em equilíbrio, então você tem a astrolita sendo contornada pela cianita, né, se transformando em cianita e em equilíbrio com a biotita, tá, mas você também tem o reto metamorfismo associado aí da clorita transformando a biotita e a muscovita aí também alterando a cianita. Tem alguns estágios que a gente também consegue observar a cianita nessas fases de formações SN mais 1, então, ou seja, esse pico metamorf provavelmente também ocorreu no segundo estágio de deformação, tá, e existe esse provável reto metamorfismo associado com essas transformações aí da biotita para clorita, cianita para a muscovita e por aí vai. Então, qual é o nosso modelo proposto para a região do arco magmático de Goiás? Então, o que você tem de zona de alteração hidrotermal preservadas, né, dentro de um depósito tipo porferítico, você tem metamorfismo de fase anfibolítica fazendo o overprint dessa zona de alteração hidrotermal, né, durante orogenia brasiliana, e que daí você faz uma transformação dessas zonas, principalmente o que mais marca aqui é a zona fílica argílica, né, onde você tinha a pirofilita, a caolinida associada a quartos, dentro desse intervalo de pressão e temperatura, você pode transformar em cianita, tá, em menor proporção aí, estaurolita também, ok? A zona fílica também, a gente pode pensar nesse mesmo processo de transformação, onde você tem ilita, sericida associada, você tem transformação para muscovita, tá, principalmente junto ao quartos. Então, a zona fílica é muito rica, né, em pirita e muscovita, a gente observa isso tanto nas ocorrências quanto lá na mina de chapada. alteração propilítica, aí você vai ter o processo metamófico, o enriquecimento em anfibólios, principalmente a tinolita, associada também ao epidoto, né, e a zona potássica, né, que você vai ter para uma dominância da biotita, ok? Apesar de que a biotita também, ela pode ser enriquecida por outros fatores aí, principalmente associada à transcorrência no depósito de chapada, tá? E você pode até colocar um modelo de retro-metamófico associado que eu coloquei aí acima nesse modelo, ok? Então, o que que isso significa, pessoal? Que as rochas ricas em cianita associadas às ocorrências de cobre-ouro que se situam nos ortognaices, principalmente na decomposição tonalítica, elas normalmente ocorrem dentro do arco magmático à ocorrência e nas ações de cobre-ouro, tá? É isso que a gente começou a observar. Então, o que é interessante é o próprio modelo prospectivo de chapada, a partir desse relatório técnico aqui do site, a gente observa que, usando esse mesmo modelo, né, de mineralização porferítica, eles estão conseguindo identificar depósitos e corpos, né, no entorno da cava principal, da mina principal, e não só depósitos de cobre-ouro porferíticos e hipotermais, mas também os depósitos ou mineralizações que ocorrem proximais ou distais a esses tipos de depósitos. Então, uma interpretação no relatório da empresa que, por exemplo, esse alvo suruca, né, a nordeste da cava principal, tem uma associação geoquímica um pouco diferenciada, né, um depósito porferítico, e é comum você ter esse tipo de mineralização no entorno, né, circundando uma mineralização de cobre-ouro porferítico. Então, é muito bacana ver o modelo se comprovando, né, nesse equivalente metamórfico, que é o melhor exemplo que a gente tem com a depósito de chapada. E a equipe lá da, que era da Yamane, agora o Ande, né, estão fazendo um trabalho muito bacana de prospecção, tá, near mine e também de exploratório. O pessoal lá está de parabéns. Dentro do relatório também eles mostraram, né, alguns alvos que eles estão encaixando dentro desse modelo do silitói, né, da zona de alteração do termal. Então, as cabas principais seriam na alteração potássica e você tem esse alvo suruca, que provavelmente são esses depósitos um pouco mais distais associados à mineralização principal. Então, o que que seria o potencial metalogenético é importante a gente considerar para o arco de Mara Rosa, principalmente. Então, os depósitos e ocorrências que a gente tem principais, né, que eu já mostrei naquele mapa anterior, além da mina chapada, né, e o Morro dos Picos que está lá no extremo nordeste do mapa, como vocês podem ver, entre a ocorrência de Morro dos Picos e a mina chapada existem várias ocorrências de rochas ricas e cianita, várias ocorrências de ouro, né, com cobre associado e chumbos em que praça também, ok? E parte dessas ocorrências fazem parte da mineralização de Zacarias, né, que é interpretado como depósito vulcanogênico, tá, a partir do Pau e também do professor Raul, do Puyo Minhan, tem o depósito de posse, tá, e as ocorrências pouco conhecidas e pouco estudadas de mineralização de ouro em veio de quartos do mundinho, tá, que também estão nessa porção aí central entre a mina de Chapada e Montes Picos. Agora, precisa entender um pouco mais sobre essas ocorrências e mineralizações mais a nordeste da mina de Chapada, tá, ou seja, além da própria mina de Chapada, os depósitos no entorno, as descobertas estão sendo feitas, né, tanto do pessoal da LAND, enquanto de outras empresas de exploração mineral no entorno, existe potencial, que eu tô querendo dizer que existe potencial mais a nordeste a ser um pouco mais explorado e entendido, tanto pela academia quanto pelas empresas. Então, qual é a gênese e a natureza das rochas das pedeiras, né, entendendo que a gente pode não só ter mineralização do tipo hipotermal, né, cobra ouro por frítico, mas também epitermal, do tipo SCAR, a gente tem um real entendimento da gênese, da natureza, das rochas das pedeiras, se é sedimentar, se é intrusivo, se é equivalente à alteração do termal, né, várias interpretações foram dadas, por exemplo, para esses depósitos, tá, tem epigenético, tipo Grysing, sim genético, do tipo Lode, ou seja, não há um consenso, né, eu coloquei as referências aí, então, ainda precisa ser melhor estudado à luz do que a gente tá comentando sobre a possibilidade dessas mineralizações satélites que ocorrem junto à mineralização do tipo cobre ouro por frítico. Aliado a essa conversa que a gente tá tendo, eu vou colocar aqui como exemplo, nesse artigo do seletório 2010, ele mostra, né, sobre a importância da prospecção regional dos depósitos de cobre ouro por frítico lá na cadeia andina. Então, se você observar na escala dessa figura à esquerda de 100 km abaixo, você vê que esse belt tem fácil entre mil a dois, entre mil metros a dois, desculpa, de mil a dois mil quilômetros de extensão, né, norte e sul, e em mais detalhe, como ele mostra aqui nessas figuras à direita, vários desses depósitos, eles são truncados, né, e eles ocorrem não só nesse lineamento principal, tá, que são essas zonas de estrutura principais, né, de intraarcos, que é onde ocorrem esses depósitos gigantes, mas também em zonas de lineamentos, né, que truncam essas estruturas principais norte e sul da região. Então, os depósitos, eles se distribuem, né, dentro dessa configuração estrutural e que é importante ser entendido também dentro do contexto do arco magmático de Mara Rosa, né, considerando essa estrutura da fara do Rio dos Bois a leste e essa estrutura demarcando, né, para a interpretação do mapa do, que o pessoal do NB fez junto com a CPRM, né, do arco a oeste mais jovem, né, mais alcalino e esse arco, desculpa, a oeste, né, mais jovem, mais alcalino e esse arco a leste mais juvenil, primitivo, se dentro desses lineamentos a gente observa essas ocorrências e sinalizações, o que que estruturalmente a gente pode entender melhor como é que essas ocorrências e sinalizações e principalmente a cianita associada, a rochas ricas e cianita associada a esses ortognais, o que que eles podem mostrar para a gente de potencial do arco magmático, ok? tendo a gente o modelo de um depósito como o Chapada, a gente pode começar a extrapolar, né, ter sugestões a partir do que a gente está entendendo desses equivalentes que a gente tem flaneirozoicos de arco de ilha e depósitos por feríticos associados. Outro ponto importante a ser comentado aqui é que os últimos estudos, né, do professor Pimentel, o artigo que ele fez em 2016, colocou como referência esses trabalhos da equipe, né, o professor Cordani aqui, mostrando que, na verdade, os estudos dentre a formação do orógeno brasileiro, que existe a possibilidade de extensão do arco magmático de Goiás para norte e nordeste, ou seja, você tem um tamponamento desse arco pela base do Parnaíba, mas existem evidências, né, de rochas calçacalinas, juvenis, neoproterozoicas também, na região do Ceará, tá, tem trabalhos recentes do professor Elton Dantas e do Ferreira, né, o professor mostrou recentemente, muito bacanas, mostrando justamente esse processo acracionário de arcos neoproterozoicos nordeste, tá, que podem ter relação com todo esse fechamento desse corredor durante o brasiliano, né, desse oceano antigo que tinha aí, na junção dos crátons São Francisco, Amazonas, os outros terrenos também, principalmente quando a gente fala sobre o cráton lá da região do Congo, né, da África Central, tá, então você também tem sequências de acressão de processos acracionários de arcos de intracontinentais nessa região e pelos estudos dessa equipe do Cordani existe equivalência, né, litogeoquímica, geocronológica com o arco magmático de Goiás, a provável extensão dele para norte-nordeste e a extensão de todo esse sistema de acressão de arcos também na África, né, antes da separação da Pangeia, ok, pessoal? Então, isso significaria que a gente poderia ter um belte, né, semicontínuo de arcos acressionados aí de mais de 5 mil quilômetros, ok? Equivalente ao que a gente observa nos beltes dos pórfuros gigantes atuais, certo? Não poderia deixar só de comentar antes de terminar a nossa conversa sobre o potencial metologenético do arco sul, né, que é o arco de Arenópolis, que é aquele fragmento do arco magmático azul do bloco arqueano de Goiás. Então, existem também ocorrências de rochas ricas em cianita com ortognásis, tá? O que a gente conhece lá é o depósito vulcanogênico do Bom Jardim, existe o depósito interpretado como mesozonal de Fazenda Nova, né, então, existem também a mesma sequência sobre a crustal metabucano sedimentar e os guinais sonalíticos no arco de Arenópolis, que é menos conhecido em termos de prospecção, mas também tem um potencial, assim como o arco de Maral Rosa se mostrou como um belt, né, que está sendo explorado aí por várias empresas e as empresas estão tendo sucesso na exploração desses depósitos e ocorrências. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre hoje, eu agradeço, desculpa um pouco a demora, ok, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigada. Ok. E aí, Gabriela, vocês estão te ouvindo? Pode. Ok. Ok. Então, vou fazer, pode deixar. Obrigada, professora Estela, pela palestra, foi muito enriquecedora. Como a gente está com o tempo um pouquinho apertado, algumas pessoas fizeram algumas perguntas e aí a gente vai ter uma sala, posteriormente, aqui, aí, no caso, a professora deve estar lá e eu também. A sala é a Marília Regale, né? A gente vai enviar o link aí no chat para vocês e aí vocês vão entrar nele. Mas, como a gente ainda tem cinco minutos, eu creio que deu para responder a uma das perguntas. É do Luiz Henrique Lira de Oliveira, os granitos pós-orogênicos com a mineralização. Então, a gente não observa uma relação dos granitos anorogênicos com a mineralização. Então, na verdade, são eventos tardios, né? Do próprio anorogênico do brasiliano. Essa mineralização que a gente observa, tanto pela geocrinologia como a liturgia alquímica, mostram que essa mineralização ela é, ela ocorreu antes e durante o pico-metamorna, tá? Então, tá mais relacionado, na verdade, ao processo de acreção dos arcos intraoceânicos do que a orogenia do brasiliano em si. Esses granitos anorogênicos são após a orogenia do brasiliano, né? Ok. Tem outra pergunta da Mayara Raiola, que é, a cianita tem relação dieta com esses tipos de depósitos? É devido ao seu regime de pressão e temperatura? Os outros polimórfos de alumínio, dessa maneira, não podem ser encontrados? Então, a cianita, na verdade, ela seria como se fosse um produto metamórfico dessas zonas de alteração argílica, que são ricas em caulinita, elita e quartzo. Então, como esses argilominerais são muito ricos em potássio, então, um equivalente metamórfico para um, quando a gente pensa, né, numa zona de deformação metamorfismo de médio grau, você tem um campo aí favorecedor para a mineralização de minerais como a cianita e estaurolita. Agora, a cianita, ela é típica onde a gente tem essas zonas de transcorrência associada a esses depósitos e ocorrências, né, então você tem um pouco mais de pressão aí para favorecer a para você favorecer justamente a formação do mineral cianita, né, que ela se forma em pressão um pouco maior do que a estaurolita ou a luzita. Ok, e a última pergunta aqui, de lembrar, gente, vocês podem entrar na sala para discutir, é da Jéssica Serpa. Olá, para além da Jéssica, existem outras diferenças entre os depósitos convencionais de zonas de subrupção, convencionais, zonas de rift intrapatrônico? Olha, eu ainda não pesquisei mais a profundo sobre os depósitos não convencionais por feríticos. A palestra da CPRM de ontem, eles detalham um pouco sobre isso, tá? Se tiver interesse, tem lá no canal da TV CPRM, o pessoal que falou sobre a província, Juruena e Thales Pires, falaram um pouco sobre os depósitos não convencionais, essa, ok? Agora, pelo que eu entendi, do que eu já dei uma olhada, é que, na verdade, assim, a associação oritológica, zona de alteração do termal, elas são bem similares aos depósitos por feríticos convencionais. A diferença é o ambiente intelectônico no qual eles são, eles ocorrem, ok? Ok, e acho que dá tempo da última pergunta aqui, é da Raquel Guimarães, ela parabeniza a ENERG e a Estela pela palestra, e gostaria de saber se existe interesse econômico em metais raros, como o estânio, o tungstênio, o tântalo, relacionado aos granitos anorogênicos da região? As ocorrências mais conhecidas são, na verdade, na região lá de, na região de Cabalcante, mas no terreno paleopaterozóico, né, a norte do arco magmático. Essas ocorrências de estânio, tungstênio, tântalo, não são tão comuns dentro do arco magmático de Mara Rosa, né, eles são mais típicos de outro tipo de ambiente tectônico, não um ambiente intraplaca de arco intraoceânico, né, não tão juvenil, são ambientes mais reduzidos, no qual você tem esse tipo de mineralização associada. Ok, professora, as dúvidas, a gente pode dar sequência e as discussões na sala que eu mandei no chat, galera, aí entrem na sala, acessem aí, a professora Estela vai estar lá, e eu também, a gente agradece a professora Estela pela participação, a palestra foi muito boa, agradece a todos os participantes, e a gente espera que vocês estejam na próxima palestra da UNB em peso lá, pessoal, muito obrigado. Obrigada, gente.